Tenente-General Falu Rata-Lay que se continua a realizar jogo comunitária, onde promove talento para ensaia Cira e a modalidade futebol. Final para jogo comunitária entre a equipe futebol repal contra a equipe Lika-Lika. A equipe repal vai ser campeão para jogo comunitária que realizou o clube Lika-Lika FC. Jogo é o primeiro jogo para a juventude Cira que faz talento para a modalidade futebol. A equipe repal vai ser campeão para jogo comunitária, Tenente-General Falu Rata-Lay que promete que se realizou o jogo para a equipe Lika-Lika FC para a juventude Cira que faz talento para a modalidade futebol. O que é o capital repal vai ser campeão para a equipe Lika-Lika FC. E o campeão para jogo comunitária, Tenente-General Falu Rata-Lay. Tenente-se orgulho, o que é o campeão da equipe? Tenente-se orgulho, o que é o campeão da equipe? Tenente-se orgulho, o que é o campeão da equipe? Tenente-se orgulho, o campeão da equipe? Tenente-se orgulho, o campeão da equipe? A equipe de Laca é triste, mas eu não tenho que ir pela equipa ou pra lá. Eu me sinto triste porque eu estou na equipa e não vou, porque eu não tenho que ir pela ela. Se eu não conseguir a equipa ou para ela, eu não entendo. Eu não tenho que ir pela equipa. Mas eu não tenho que ir para a sua família. Mas eu já estou fazendo o jogo final do meu lado. Quando a gente vai jogar, a gente tem que descanso para jogar. É verdadeiro mesmo. Campeão da ZOO comunitária aqui para a palhação de premio Osan Rihung Ida Hotasa. No segundo lugar aqui para a palhação de premio Osan Atos Lima Hotasa. Clementino Maya, Jemen.